O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional, o ELN, retomaram nesta segunda-feira na Cidade do México as negociações para estabelecer as bases de um eventual cessar-fogo bilateral. O segundo ciclo dessa mesa de diálogo começou com um evento público, presidido pelo chanceler mexicano Marcelo Ebrard e os chefes das delegações do governo colombiano e da guerrilha. O chefe da delegação do governo de esquerda de Gustavo Petro, Oti Patinho, disse que cabe a reinterpretação do cessar-fogo e não vê-lo somente como uma redução dos confrontos armados, mas principalmente como uma redução das hostilidades sobre a população civil. Já Pablo Beltrán, da delegação do ELN, detalhou que nesta segunda rodada de diálogo buscará chegar a um acordo para uma agenda definitiva de negociações e se ocupará das condições para um cessar-fogo bilateral temporário e nacional. Após quase quatro anos de suspensão, as partes reiniciaram as negociações em Caracas em novembro passado, na tentativa de chegarem a um acordo para pôr fim ao conflito. A primeira rodada, que durou 21 dias, terminou com anúncios de libertações de reféns e ações humanitárias, mas sem um cessar-fogo.